Só pelo fato de te amar, me sinto uma pessoa melhor Com a certeza que você existe, na tua ausência não me sinto só Continuo sendo o mesmo, mas em minha vida tudo mudou Numa noite escuro e fria, a melodia cansa o mentor Me diz como explicar, seus gostos são os mesmos que os meus Porque acontece toda vez que olho nesses olhos seus Não faço mais de mil perguntas, e às vezes até acredito Que as nossas duas vidas já viveram juntas Se o meu violão, caso desafinar, ou se eu não tiver mais pra cantar Nada vai impedir, de dizer e domar, que nessa vida eu só vivo pra te amar E diz como explicar, seus gostos são os mesmos que os meus O que acontece toda vez que eu olho nesses olhos seus Não faço um monte de perguntas, e às vezes até acredito Que as nossas duas vidas já viveram juntas Se o meu violão, caso desafinar, ou se eu não tiver mais pra cantar Nada vai impedir, de dizer e domar, que nessa vida eu só vivo pra te amar Se o meu violão, caso desafinar, ou se eu não tiver mais pra cantar Nada vai impedir, de dizer e domar, que nessa vida eu só vivo pra te amar E essa vida eu só vivo pra te amar E essa vida eu só vivo pra te amar Agora fecha pra guardar a retroescavadeira E aí, mó do chanabe esse, hein, Juliano? Tá doido, rapaz?